A humildade não existe em você, não é uma virtude sua, sua vaidade lhe impede de ver a verdade nua e crua, que você veio depois de nós, muito depois. Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet, e não é raro eu receber comentários no YouTube, na minha fanpage, ou mesmo no Twitter, de que eu sou uma pessoa muito arrogante, de que eu falo de forma arrogante, de que quando eu falo parece que eu estou, enfim, sendo dono da verdade, e dando a entender de que quem discorda de mim é burro, alguma coisa assim. E claro, fica muito difícil pra mim fazer uma autoavaliação, porque eu não estou me vendo por fora, né, eu sempre me vejo, eu sei o que eu queria dizer quando eu falo alguma coisa, então pra mim não sou arrogante. Mas eu perguntei pra algumas pessoas se isso realmente poderia proceder, e me falaram que eventualmente eu sou muito incisivo nas minhas afirmações, que eu falo de uma maneira muito, sabe, firme, e às vezes isso dá a impressão de arrogância, de que eu sou o dono da verdade, que só eu estou certo, que quem discorda está errado. Então, sabendo disso, né, que me falaram algum tempo atrás, eu comecei a perceber, eu tenho tentado mudar um pouco a minha forma de falar, quando eu acho que pode dar a entender uma certa arrogância. Novamente, como eu não percebo essa arrogância, muitas vezes eu vou acabar falhando, né, nas minhas tentativas, mas eu gravo de novo, eu edito vídeo, enfim, eu faço o que tem que ser feito, pra não parecer, não dar essa impressão. Porque a arrogância, e eu acredito que junto com o puxa-saquismo, sejam talvez os sentimentos com menor prestígio na sociedade. Eu costumo, pelo menos, colocar esses dois sentimentos entre os piores, se não os piores que a gente pode ter numa sociedade. Então, pode soar bastante arrogante que uma pessoa que é considerada muito arrogante, venha tentar dar alguma lição de moral contra a arrogância. Basicamente, uma pessoa arrogante é aquela pessoa que acha que ela é mais do que ela realmente é. É basicamente essa a definição que a gente pode dar. Por que eu tenho tanta dificuldade de achar que eu sou arrogante? Porque geralmente eu acabo achando que o que eu faço ficou uma bosta, que o que eu faço não ficou bom o suficiente, de que eu poderia ter feito um pouco melhor. Eu sempre fico com essa sensação, com tudo que eu faço, com os meus trabalhos, com os meus artigos, com os meus vídeos, certo? Então, eu acredito que esse seja um indício de que, ainda que eu sou arrogante, eu não estou sendo arrogante comigo mesmo, sabe? Eu não estou sendo arrogante no sentido factual. Porque eu estou sempre achando que o que eu faço está imperfeito, está incompleto e tal. Eu não tenho nada que eu chegue e fale assim, nossa, eu sou muito bom nisso, eu sou muito foda nisso. Tirando uma outra coisinha que realmente não são realmente relevantes aqui. E que também vocês não vão me ver me gabando, assim, não sei uma certa vergonha. Eu não sou uma pessoa que sei receber muito bem elogios, como eu já falei em alguns vídeos atrás. E, portanto, isso é uma característica que destoa, né, que eu vejo das pessoas arrogantes que eu encontrei. E é muito fácil você detectar um arrogante. E geralmente ele é um problema em qualquer dos lugares em que ele frequente. Eu posso falar pelas minhas experiências em laboratórios, né, e de colegas meus de outros laboratórios que comentam a mesma coisa. A gente sabe direitinho quando chega um estagiário arrogante. Então o cara, às vezes, está no primeiro ano de biologia ou de geologia e chega falando que sabe tudo. Eu sou o fodalhão, eu sei de tudo, eu não preciso aprender nada, quer ensinar o professor, sabe, quer ensinar os outros colegas que estão lá há mais anos. E geralmente esses caras são cuspidos fora. Geralmente eles não ficam muito tempo. E quando eles ficam, eles acabam se isolando numa bolha de ostracismo porque ninguém quer conviver com eles. Sabe aquele cara que ninguém chama para as festas? Ninguém quer ser amigo deles. Porque mesmo que eles saibam muito, né, dificilmente eles vão saber mais do que o professor, tá? Vamos ser sinceros. Mas ainda pode acontecer. Tem muito professor que realmente está desatualizado em 30 anos, que não sabe muita coisa. Às vezes um sangue novo, dependendo da área, inclusive. Na paleonto eu não digo tanto. Mas, sei lá, alguma área tecnológica, X. A pessoa poderia realmente saber mais do que algum professor, que seja mais velhinho, ou saber mais do que os alunos que estão lá há mais tempo, que nunca se interessaram pelo assunto. Mas, mesmo que o aluno ou que esse cara que é o arrogante saiba mais que os outros, ele demonstrar isso abertamente é considerado extremamente inadequado. É considerado extremamente descortês. E vai gerar uma antipatia automática com relação a essa pessoa. Não tem o que ser feito, entendeu? Ela pode ser o melhor do mundo naquilo que ela diz que faz. Se ela chega e sai falando, Banca, eu sou o melhor do mundo, eu sou o fodalhão, essa pessoa vai perder a simpatia de todo mundo e não vai ser levada a sério, provavelmente, tá? E vai ser limada dos meios em que ela poderia demonstrar todo esse talento que ela diz ter. E algumas até conseguem virar professores, mas o ostracismo continua mesmo depois disso. Então, quer dizer, elas não mudam muito antes ou depois, tá? Poucas delas desenvolvem uma humildade a posteriori, tá? Quando descobrem que estavam sendo arrogantes. Algumas desenvolvem, tá? Não vou ser injusto, não. E aqui eu acho que vale um comentário de algumas coisas que eu escuto de vez em quando as pessoas falarem e que eu nunca pregoei pra mim mesmo, tá? Então eu gostaria de, inclusive, desmistificar essas coisas que as pessoas falam. Por exemplo, o pessoal zoa, que é o doutor Pirula, tal, não sei o quê. Mas, essencialmente, pra fazer meus vídeos aqui, eu não preciso de doutorado, tá? Eu até hoje não fiz nenhum vídeo que seja diretamente correlacionado com a minha tese de doutorado. Bom, fiz aquele de cladística, mas não era o tema principal, era só o background necessário. Então, um dia eu vou fazer ainda vídeos sobre a minha área de atuação. Mas, sabe, a princípio eu não tenho essa expertise pro YouTube. Então o fato de eu ter o doutorado não me dá uma credibilidade maior, certo? Nas coisas que eu falo. Em que eu tenho uma credibilidade maior pra falar, sei lá, do conflito na Síria, pra falar sobre, sei lá, a fosfetanolamina só porque eu tenho doutorado? É porque eu pesquisei e fui atrás, tá? Como eu falei, não acreditem em mim porque é o doutor que está falando, sabe? Tirem o chapéu, assim, façam reverência. Vão olhar as fontes que eu tô falando, vão atrás de pessoas que trabalham na área e que estão falando o que elas estão dizendo, tá? Se eu estiver completamente indo na contramão do que elas estão falando, venham aqui puxar minha orelha, venham aqui falar que eu vou me corrigir com quase toda certeza. A minha forma de pesquisar, a minha forma de elaborar os argumentos, de fazer os vídeos, ela não tem a ver com o meu doutorado. Então as pessoas não precisam ficar falando que, ah, o Pirula se acha o fodalhão porque ele é o doutor, porque ele tem... Eu nunca usei, inclusive, essa forma de tratamento. Eu sacaneei uma vez num dos vídeos que foi o que eu comemorei o fim da minha tese. Só. Eu nunca fiz isso daí. O resto são outras pessoas, inclusive amigos meus. Mas eu nunca pedi para as pessoas falarem dessa forma. As pessoas acham que eu tô falando o doutor na frente, então o cara já é o pica das galáxias, o cara quer ter razão em tudo e tal. E como eu falei, no meu canal do YouTube, eu não sou o doutor. Eu não tenho expertise para falar de todos esses assuntos que eu abordo no meu canal. Esse é o meu canal, é o canal meu Pirula como pessoa, como ser humano. E ainda que seja uma abordagem minha como cientista, não posso falar que essa é uma abordagem minha como detentor do título de doutorado. Porque não é isso que faz de mim um cientista. Pelo menos não só isso. Então, parem de dizer... Eu sei que muitas pessoas que estão aqui há mais tempo no canal não dizem isso. Mas parem de achar que eu estou falando a verdade, ou que o que eu estou dizendo é a razão, ou é o que é certo, simplesmente porque eu sou formado e eu tenho doutorado e tal. Isso é parte da diplomolatria, ou seja, a idolatria ao diploma, que eu sempre falei que é um câncer no Brasil. É um problema que a gente tem. Eu poderia não ter diploma nenhum, não ter documento nenhum, e falar as mesmas coisas que eu falo, e não deveria ter menos credibilidade por isso. O que você tem que fazer é correr atrás das fontes que eu coloco na descrição do vídeo, correr atrás das informações que eu falei, e ver se elas são verdadeiras ou não. Se você confia em mim depois de ter feito isso várias vezes, eu agradeço bastante, quer dizer que eu mereço a sua credibilidade. Agora, você não deve chegar para os outros e falar que eu estou falando a verdade, simplesmente porque é o doutor que está falando, porque o Pirula fez isso, estudou aquilo, não sei o quê. Isso é uma coisa que eu acho nociva, e eu nunca falei para as pessoas fazerem isso comigo. Mesmo que às vezes digam o contrário, tá? Mas quem conhece o meu canal, conhece o meu trabalho, vê as coisas que eu coloquei, os vídeos que eu coloco, sabe que eu evito fazer isso ao máximo. Agora, como seria realmente uma arrogância da minha parte? Seria, por exemplo, eu acabei de tirar o doutorado, sou um cara que saiu das fraldas agora no que diz respeito à ciência, e eu, sei lá, eu telefono, eu mando um e-mail para um pesquisador que seja muito famoso, que seja mais velho, né, que, enfim, tenha tido já o seu auge da carreira, mas que tenha um histórico muito grande, mando um e-mail para ele, sei lá, o cara dos Estados Unidos, o cara da Inglaterra, não sei, e falo para ele, olha, professor, eu estou escrevendo para o senhor, o senhor sinta-se honrado de estar recebendo o meu e-mail, o senhor sinta-se a melhor pessoa do mundo de estar recebendo um e-mail de uma pessoa tão talentosa como eu, e eu acho que o senhor deveria me convidar para fazer um artigo junto com o senhor, porque eu sou o cara mais fantástico e extraordinário que você já viu na vida. Ou então, o contrário, né, eu estou lhe convidando para fazer um artigo comigo, porque isso seria uma honra para você, porque eu acho que uma pessoa com o seu prestígio tinha que se unir ao meu prestígio, que é fantástico, ao meu talento, que é extraordinário, sabe? Isso seria se eu fosse arrogante no que diz respeito à ciência, se eu fosse lá e falasse, não sei o quê. Muito pelo contrário, sabe, eu não tenho nenhum tipo de relevância ou destaque academicamente falando, tenho meus méritos, claro, também não sou um zero à esquerda, mas não tenho nada que seja extraordinário, fantástico, incrível, que justifique eu ficar me achando perante os outros. Agora, o que eu tenho a mais que outros pesquisadores não têm? Eu tenho um canal no YouTube com muitos seguidores, ponto. Dentro do mundo acadêmico, o meu canal não quer dizer nada, ele não quer dizer bosta nenhuma. O que o meu canal pode significar, talvez seja na divulgação científica. Então, por exemplo, se algum pesquisador vem atrás de mim e fala, ó, Pirula, eu tô querendo divulgar a minha pesquisa, eu tô precisando de um N amostral aqui, eu acho que você podia anunciar no teu canal, beleza, aí a gente tá usando uma coisa que eu talvez possa fornecer de benefício pra ele. Mas só mostrando como seria a diferença entre o uso acadêmico real do meu canal no YouTube e o que ele usualmente costuma ser, que é um nada, entendeu? Ele é outro projeto da minha vida, ele não tem a ver com a parte acadêmica. Ainda que esse canal tenha me ajudado do ponto de vista acadêmico. Como, por exemplo, quando eu fiz aquele Couchsurfing na Europa lá, que o pessoal me ajudou, era um inscrito do meu canal. Tá? Então, isso realmente, ele ajudou. Mas isso não faz de mim um melhor cientista, isso não faz de mim uma pessoa com mais credibilidade, uma pessoa mais confiável. Eu ter um canal no YouTube não me dá o direito de falar que eu sou o melhor pesquisador do mundo, que eu sou o pica das galáxias, que as pessoas deveriam estar honradas de publicar comigo seus artigos científicos, porque isso faria delas pessoas muito melhores, porque eu sou o grande e incrível, que tem 400 mil seguidores e tal. Sabe, isso é um argumento errado. Isso é uma coisa que não deve ser dita, é uma coisa que não deve ser feita, porque isso é meramente arrogância. E é uma arrogância cega, inclusive, porque está enxergando algo que não existe. Está enxergando uma coisa falsa, porque as minhas qualidades acadêmicas não se medem no número de inscritos que eu alcancei de outra maneira, em outros aspectos da minha vida. Parem de dizer que o Pirula é isso ou aquilo porque ele é doutor, tá? Eu ter doutorado não tem nada a ver com as coisas que eu digo aqui na internet, a menos o dia que eu for falar de crocodilo fóssil. Aí sim. Tirando isso, não tem nada a ver, tá? E, por favor, vocês não usem mais esses argumentos, porque quem não me conhece acaba se convencendo disso, achando que eu sou uma pessoa que fico falando pra Deus o mundo, que eu tenho doutorado, por isso eu sou melhor que os outros, tal, não sei o quê, que não é verdade. E, claro, se você confia em mim, eu agradeço bastante a confiança e a credibilidade que eu consegui construir a duras penas com você, tá? Fico muito feliz com isso, mas tenha em mente que eu não fiz isso por ter doutorado. Até porque quando eu comecei o meu canal eu não tinha doutorado ainda. Então também não conta isso daí. E se um dia você pretende abordar uma pessoa que é mais importante na sua área do que você, talvez essas minhas palavras tenham servido de alguma coisa. talvez você consiga aprender algumas coisas com as minhas palavras, pra que você, mesmo que você saiba mais do que essas pessoas, pra você não ser um babaca, tá? Pra você não agir como um tremendo de um arrogante. Beleza? Então eu acho que isso é um defeito grave que uma pessoa pode ter e a meu ver, a arrogância foi uma das maiores responsáveis por fechamento de portas que eu já vi em todos os meios na qual eu trabalhei. Beleza? Então obrigado aí por vocês que me ouviram até aqui e me desculpe do fundo do coração se um dia eu fui arrogante com algum de vocês. Beleza? Um abraço e falamos.